Cinco acidentes aéreos envolvendo políticos. Primeiro, Salgado Filho, senador pelo Rio Grande do Sul, morreu no dia 30 de setembro de 1950, quando o bimotor em que viajava caiu durante a campanha ao governo do Rio Grande do Sul. Filinto Miller, senador morto em 11 de setembro de 1973, em um pouso de emergência de um avião da Varig, que estava com fogo a bordo em Orlina, França. Juan Camilo Mourinho, político mexicano, morreu no dia 4 de 11 de 2008, quando o avião que viajava perdeu o controle caindo sobre a cidade do México. Leti Kaczynski, presidente da Polônia, que morreu no dia 10 de 4 de 2010, quando o avião que viajava sofreu um acidente ao tentar aterrissar em meio a uma zona de difícil condição de visibilidade. Lino Oviedo, candidato à presidência paraguaia, morreu no dia 2 de 2 de 2013, quando o helicóptero que viajava caiu quando retornava de um comício em Concepción, no Paraguai.